Bom, vocês! Tia Gisela tá no corredor da casa dela e eu fiz uma cama de gato adaptada, tá? Eu coloquei crepom pra poder vocês visualizarem, mas pode ser feito com barbante, com linha de costura, o que o papai realmente vem cá, tá bom? O importante é se divertir. Então, olha, a brincadeira eu deixei um pouquinho mais alto, tá? Pra vocês podem ficar um pouquinho mais baixo, colocar mais obstáculos, combinado? Eu vou começar a brincadeira, só um minuto. Vamos lá, hein? Vamos lá. E ó. Tadã! Consegui passar. Quero ver, vamos nos divertir. Um beijo!